Olá pessoal, bem-vindo ao canal da netidade. Hoje eu vou fazer uma engenharia que hoje meu pai tá fora de combate. O meu nome é Rebeca, eu só tenho 4 anos e meu pai me ensinou a fazer uma estrela de ângulo. Gente, a gente não vai fazer essa partida porque é muito demorada, mas hoje a gente vai instalar uma lâmpada aqui. Olha, essa ferramenta aqui é só uma, mas ela tem essa facinha pra cortar o fio e essa aqui pra descascar o fio. Gente, essa ponta tá muito feia, a gente vai ter que cortar. Cortei? Cortei. Gente, essa ferramenta é a melhor do mundo. Tá vendo esse fio vermelho aqui, olha? Ele tá entrando no positivo. Não pode inverter. Gente, mais uma vez, preste a atenção que eu tô usando uma fonte de 24 volts. Isso é outra baixa tensão e é muito seguro pra mim. Não tentem fazer isso em casa, eu sou profissional. Tá vendo? Tá vendo? Esse fio aqui vermelho, olha, ele tá entrando no positivo. Vou dar um acapamento aqui, rodando. Pessoal, agora eu vou instalar esse LED de 24 volts. Gente, olha, meu pai me deu dica de segurança. Olha, a gente tem que usar esse óculos pra não machucar o olho. A gente tem que deixar desligado e boquiado pra não correr risco. Agora a gente vamos folgar o parafuso e aí a gente vai botar o fio, tá bom? Agora sim. A gente vai ter que folgar. Olha gente, aqui é folgar e aqui é apertar. Quando não for usar a ferramenta, mantém duas cores, senão ela pode cair, segurem firme senão vai rodar a ferramenta Já deu certo, a gente já chegou no final Espero que vocês tenham gostado dessa engenharia Gente, no próximo vídeo a gente vai falar desse cara aqui, olha Isso aqui é um contator de estado sólido A gente vai falar sobre esse cara no próximo vídeo Se você gostou, deixa seu like aí, sempre vai ficando por aqui, um abraço e até o nosso próximo bate-papo Aqui no canal da Lé Cidade, tchau pessoal E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto